Música Fala galera, beleza? Vou treinar aqui na área de novo pra vocês Tô aqui na cidade de Trezitilhas, Santa Catarina Na fábrica da Polinutri Hoje vocês vão conhecer um pouco como é feita uma ração pra peixe Bora lá conhecer Música Chegamos aqui na fábrica Antes de entrar lá pra mostrar pra vocês Tem que vestir aqui um uniforme especial pra fábrica E equipamento de segurança Então vou aqui me trocar e já volto Bora lá pessoal Estamos começando aqui o nosso tour A fábrica tem um fluxo único de processo Então aqui começando pela chegada da matéria-prima Aqui é onde são recebidas todas as matérias-primas E daqui ela segue esse fluxo único Depois passa pra parte da maquinária, pra processamento E depois pra embalagem Toda matéria-prima que chega é coletada uma amostra Pra análise Isso daqui vai pro laboratório pra saber se tá tudo dentro dos Das especificações corretas pra produção Lembrando tá Essa fábrica ela produz vários tipos de ração Não é só ração pra peixe aqui Então você tem várias matérias-primas que são recebidas aqui Esse daqui são os silos de armazenamento de grãos Como toda grande fábrica de ração Aqui ficam estocados os grãos A parte em que vai maior quantidade das rações Fica aqui pra ter um estoque pra manter a produção Vamos entrar na fábrica agora Essa aqui é a área de barreira sanitária Então aqui a gente faz a higienização das mãos Pra evitar de trazer contaminantes de fora pra dentro da fábrica A matéria-prima aqui Ela é separada de acordo com a origem Então aqui ó Origem animal Se pegar aqui do outro lado Macro ingredientes Lácteos Tudo separadinho de acordo com a origem da matéria-prima Música Música Esse daqui é um dos ingredientes nobres Que faz parte da ração da Cronos Fish Essa daqui é a legítima farinha de salmão Aqui ó É a base da ração aqui pra ornamentais da Cronos Fish Esse daqui é um outro ingrediente nobre que vai nas nossas rações Isso aqui é spirulina em pó Um ingrediente funcional muito importante aí pra saúde dos nossos peixes Desses depósitos de matéria-prima Desses depósitos de matéria-prima O que vai em maior quantidade na ração Já segue direto Pro misturador e moinho As matérias-primas que vão em menor quantidade Vão pra essa sala de micro-pesagem Aqui vocês viram o operador Ele lê com o leitor ali O código de barras do produto que está na caixa Leva até a balança Onde é efetuada a pesagem do produto É interessante né Quando você fala de micro-pesagem Aparentemente não é tão micro assim Que são grandes quantidades Só que isso daí comparado ao volume da ração Que são várias toneladas Acaba sendo uma quantidade micro Mas dá pra ver que é bastante aí E todo o processo é informatizado É lido o código de barras Onde está especificado o produto Aqui é feita a pesagem E é lido novamente o código de barras No sistema foi gravado Que entrou nessa fórmula Essa quantidade daquele produto que foi marcado ali O sistema ele já vai somando todos esses valores aí E depois o peso final tem que bater com o que está na fórmula original Depois de tudo pesado Isso tudo é colocado no mesmo saco E vai pra um pallet como esse daí Onde estão outros ingredientes que vão em menor quantidade E tudo isso daí vai seguir depois pro misturador e moinho Eu tô agora aqui numa sala de aditivos pras rações E vou entrar agora numa sala restrita Que é a sala de medicamentos A Polinutri ela tem as certificações Pra trabalhar com ações medicamentosas Mostra um pouquinho pra vocês Ó pessoal, essa sala aqui é climatizada Ela fica trancada, tá? Estão abrindo aqui só pra poder ter acesso Acesso Aqui são pesados e separados os medicamentos Que entram na formulação de algumas rações especiais Depois de tudo pesado Todas as vitaminas Todos os minerais E outros aditivos que entram na formulação da ração Depois de tudo registrado Esses produtos são colocados nesse pallet E esse pallet vai pra outra área da fábrica Onde existe um misturador e um elevador Que vai levar essa matéria-prima Para o moinho Nesse moinho A matéria-prima Ela passa por peneiras E vai sendo triturada Até atingir a granulometria adequada Pra fabricação Daquele tipo de ração Variando aí de acordo com o animal Que vai ser o seu alvo Que vai consumir essa ração Eu tô aqui com o Rodrigo Aqui é a sala de controle da fábrica Rodrigo, o que você faz aqui nessas duas telas? Aqui a gente agenda as batidas Nós temos também o controle Do que vai ser produzido durante o dia E aqui é a parte das máquinas Tudo computadorizado, pessoal E essa máquina aqui é onde é feito o processo de moagem Esse é um moinho Sem grandes diferenças, né? Tem uma série de peneiras aí dentro Onde a matéria-prima vai sendo moída Vai passando pela peneira A parte mais fina, que é o que se deseja Vai indo pro silo de armazenamento E o resto vai sendo passado novamente Para que tudo seja moído E fique no tamanho adequado E aqui nessas máquinas É onde a mágica acontece Essa máquina faz aquele monte de farinhas Que vocês viram Misturadas e moídas Se transformarem em uma ração Através de um processo de pressão E temperatura Máquinas diferentes Fazem tipos de rações diferentes Com características diferentes Para animais diferentes O processo é informatizado Como dá pra ver ali O operador trabalhando Dessa máquina A ração passa por essa esteira Em alta velocidade Como vocês podem ver E vai pra um outro aparelho Que é onde é feita O resfriamento da ração Secagem E posterior armazenamento Essa aqui é a máquina Que faz a ração pra peixe Por essa linha Passa a matéria-prima misturada A farinha Ela é armazenada ali Passa por essa máquina Que é um canhão Ali ela passa por uma ponteira Que dá a forma pra ração E a faca corta Dando aí o tamanho Que a ração precisa ter Aqui olha só Ela é recém feita Tá quente ainda Inclusive Tá mole Dali ela vai Através de um elevador Que funciona com ar Então ela vai Subir por esse cano E vai pra esses cilindros Que são os secadores Ali Ela vai passando Lentamente Vai sendo seca Ela vai perdendo a umidade dela Até chegar Aí embaixo A ração já Pronta Quase finalizada Daqui ainda Ela vai passar por Mais um resfriador Pra atingir a temperatura ambiente E depois Por uma peneira Pra tirar os pedaços pequenos E os grãos muito grandes Depois disso É feita Uma coleta De uma pequena quantidade De uma pequena amostra Que segue Pro laboratório De qualidade Onde são feitos Uma série de testes Pra ver se a ração Está nos padrões Determinados Estou aqui no laboratório De análise Da polinúcleo Estou aqui com a Juliana Juliana, obrigado Por participar aqui com a gente Prazer Juliana, ela é Analista De laboratório E aqui nós vamos fazer Alguns testes Com a ração Que acabou de ser produzida Juliana, que teste Que a gente vai fazer agora? Boa tarde a todos Então aqui a gente vai fazer Um teste De granulometria Que é pra verificar Se o produto Está dentro da especificação Então esse produto aqui A especificação dele É de 4 a 5 De diâmetro E o comprimento dele De 10 a 12 Vou colocar aqui Na bandeja Aqui na peneirinha Aí a gente vai agitar Um pouquinho Como vocês podem perceber Praticamente não passou nada Ficou tudo rendido aqui Que condiz com a especificação Técnica dele Que é 4 a 5 milímetros Qual que é o teste Que a gente vai fazer agora Na ração? Bom, então aqui A gente vai fazer Uma verificação Da especificação dele E do comprimento Então o comprimento dele aqui É de 10 milímetros A especificação dele É de 10 a 12 E o diâmetro dele É de 4 a 5 milímetros Vou pegar mais um aqui Também está dentro Da especificação, né? 11 de comprimento Juliana, e agora? Vamos fazer com o teste Bom, agora a gente vai fazer O teste de flutabilidade Eu fiz uma mostragem Aqui de 100 pélites E a nossa tolerância É que ele afunde Apenas 2% A ração, ela passou por todos os testes? Foi aprovada em todos os testes que você fez? Isso, isso mesmo Já está tudo aprovado Está dentro dos parâmetros E já pode ser liberado para a embalagem Parabéns Então daqui Desce a autorização E já pode ir para a embalagem no final Isso Depois de todas as análises feitas Tudo aprovado Está aqui O resultado final Daqui a ração É embarcada E vai para o distribuidor Para chegar aí na casa De vocês Vou aqui com a Fernanda A Fernanda é a gerente aqui Da fábrica de 13 tílias Fernanda Fala um pouquinho para a gente Dessa unidade aqui de 13 tílias Há quanto tempo ela está aqui Quantos funcionários trabalham na fábrica? Essa é a unidade mais nova da Poliutri Entre as unidades produtivas A gente está com operação Por volta de 11 anos Hoje a gente tem Aproximadamente 180 funcionários ativos Direcionados para a produção De premios Núcleos E rações Fernanda Quero te agradecer Por ter permitido Que eu viesse aqui Para gravar Como que é a produção Dessa nova ração Que está sendo lançada agora A Cronos Fiche Então obrigado Mais uma vez E pessoal Vocês vão ver Mais coisas dessa ração Mais para frente Relembro para vocês Tem dúvidas aí De qualquer coisa A respeito de ração de peixe Deixa aqui nos comentários Que eu vou juntando E conforme eu vou fazendo Outros vídeos Eu vou tirando essas dúvidas Para vocês Beleza? Obrigada também E a gente está à disposição Obrigado Fernanda Pessoal Por hoje é só Espero que vocês tenham gostado Dessa viagem aqui E aí esse baljinho Você leva com você Ah obrigado Obrigado E a gente se vê Logo logo Em algum outro ponto Aí do Brasil Valeu Fui Tchau 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 Tchau